Após o questionamento de que antes da votação haveria necessidade de uma ampla discussão do projeto que se refere a mudanças na cobrança do ISS, Imposto sobre Serviços Cobrado pela Prefeitura, a OAB reuniu representantes dos conselhos de diversas profissões que atuam na cidade para apresentação de uma contraproposta. Vereadores e deputados também compareceram à reunião. Eu estou aqui para ouvir, ouvir todas as entidades para que nós possamos consolidar as necessidades de cada uma dessas categorias. São muitas categorias. Aumento de imposto não é bom para ninguém. Toda a sociedade depende desses profissionais que estão hoje sendo, através dessa tramitação dessa lei, sendo onerados com a sua carga tributária. O projeto chegou na terça-feira para se discutir para as comissões e se votar na quinta, que nós temos de sessão terça, quarta e quinta. Como não foi possível, houve os reclames, as pessoas, as categorias começaram a se mobilizar e cobrar da gente uma posição mais, não diria mais criteriosa, mas mais pausadamente. E nós, então, atendendo a esses reclames, fizemos uma parada. E estamos discutindo ainda, mudamos a data, marcamos a data para o dia 10. Eu acho que uma lei dessa gravidade, que onera, inclusive que pode inviabilizar determinadas profissões, que pode inviabilizar determinado tipo de investimento, que vai desestimular aquele mercado oficial, que vai fazer com que muita gente passe a informalidade, eu acho que tem que ser debatido. Então tem que ouvir aqueles que discordam, tem que ouvir a oposição, tem que ouvir as minorias e assim se construir um bom projeto de tributação para a cidade. Estamos aqui hoje, conjuntamente, para nós discutirmos uma proposta única, onde possa melhorar a questão do ISS fixo e do valor do percentual sobre o faturamento para as demais categorias, incluindo os contadores que não estão incluídos no círculo nacional. Certamente, se tivéssemos tido essa oportunidade antes, a Prefeitura teria levado à Câmara Municipal uma proposta que estivesse em sintonia com a sociedade, em sintonia com as sociedades de classes profissionais, no sentido de não haver essa polêmica e assim adequar e atender a expectativa de todos.